No mês das crianças, nas Óticas Diniz, todo mundo vira criança. E as nossas promoções não são brincadeira. Isso mesmo! Na compra da Armação Atitude Kids em seis de trinta e quatro reais, as lentes saem por nossa conta. E você participa da promoção 20 anos, 20 carros. É isso aí! Seu filho de óculos novo e ainda tá pra ganhar um carro no sorteio. Óticas Diniz, sempre presente. Óticas Diniz